Música Conforto e bem estar através da empresa Ecoset, empresa que produz aí os melhores colchões do mundo e eu estou aqui na casa da Marilene Pagan, que é cliente, mas também é representante, já se tornou uma representante Ecoset de tanto que gostou do colchão e dos resultados que sentiu no corpo, né Marilene? Sim, Cris, então eu dormia num colchão de mola, mole, então era bem assim mole Quando eu peguei esse colchão, a diferença foi grande, assim durante, eu demorei uns 4 dias para me acostumar 4 dias em diante eu já comecei a me acostumar, porque foi muita diferença Ele faz a ortopedia do corpo, né, então a gente sente esses movimentos Mas antes, Cris, eu levantava com dor no corpo, com dor nas pernas, assim, coluna Para levantar era difícil, até eu começar a movimentar Depois desses 4 dias usando esse colchão, eu levantava assim como se eu estivesse leve, tranquila Levantava pronta Pronta para tudo, para trabalhar A energia também mudou bastante, que parece que eu era uma pessoa sem energia E devido a energia quântica que tem nele também, isso me deu muita energia, muita disposição E aí, gostando muito do colchão, eu falei, por que não começar a trabalhar também E passar esse bem-estar para as pessoas, né? Porque todos querem, todos buscam E a gente trabalha com estética aqui, então as pessoas buscam muito essa qualidade de vida E foi onde que eu comecei a trabalhar e estou muito feliz, graças a Deus Agora estou aqui na casa do Sr. José Razini, também cliente EcoSat Estamos aqui nesse colchão, essa cama maravilhosa Aprovadíssimo, né Sr. José? Olha, muito bem aprovado Eu queria argumentar algumas coisas que a gente teve como resultado do benefício que esse produto traz Eu gostaria de dizer o seguinte, para as pessoas que me conhecem e também para aqueles que não me conhecem Eu sou um cidadão que tem 65 anos e a gente tinha problemas de coluna, problemas de dores variadas Minha esposa também, apesar de ela ser bem mais jovem do que eu E após o uso do colchão, ela inclusive teve o benefício bem mais rápido Eu fui um pouco mais lento, até em função da idade da gente, né? Mas é problema na coluna, é problema de circulação, problema no organismo digestivo A gente sentiu assim que também teve um efeito, é insônia Entre tantas outras coisas que a gente às vezes nem percebe Porque quando a gente tem algo mal, quando ele passa, a gente passa a esquecer que ele existia Então, algumas coisas a mais, né? Talvez eu não lembre de falar, mas eu gostaria também Recomendar as pessoas que me conhecem, os que não me conhecem Às vezes você tem um carro e às vezes acontece de fundir o motor do seu carro O que você faz? Você vai lá, vai fazer o motor do carro, né? Faz parcelado, faz um impresso e dá um jeito E do teu motor você esquece Quer dizer, de você próprio, você esquece de fazer um investimento Porque o que adianta você sem o teu carro, sem você? O que vai te adiantar? Então, o investimento que você faz em você é o melhor investimento que existe A gente nunca pensa assim, na verdade A maioria mesmo não pensa assim Mas eu, depois do Walter, além de ele ser meu amigo Ele me visitou várias vezes E eu até achava que não dava, que o momento não era oportuno e tal Mas eu decidi, não, eu vou fazer, vou investir Se é tão bom assim, eu vou investir Acreditei nele e hoje eu posso dizer que eu me sinto gratificado De ter acreditado nele e de ter adquirido o produto Que os benefícios estão imensos Quem adquirir, com certeza não vai se arrepender Vai se sentir muito, assim, gratificado de ter adquirido o produto Muito obrigada, seu José E agora pra você aí de casa, fica o convite Entre em contato com o Walter Que é distribuidor da EcoSet aqui em Cascavel Toda a nossa região, tá? Ele vai até você, apresenta não só os colchões Mas também todos os produtos da EcoSet E a decisão de compra é sua Você fica à vontade pra escolher E com certeza você merece Você vai optar pelo melhor Eu tenho certeza disso, tá bom? Então EcoSet, conforto e bem-estar Diretamente pra você aqui no programa Qualidade de Vida E aí E aí E aí E aí Obrigado.